A Câmara de Natal não tem fiscalização, ela está de joelhos ao sistema. Nada na Câmara é verdadeiro, nem o plano diretor. Ao sistema que você diz é ao prefeito? Ao prefeito, o prefeito, ele define, ele manda na Câmara de Natal. Isso é cultural, mas eu estou lá agora para dizer que é verdade. Mas o poder executivo sempre consegue maioria na Câmara, em todas as circunstâncias, e isso é histórico, não é de hoje, não é? É histórico, é um dos grandes erros da política. É essa ligação promíscua entre o executivo e o legislativo. Eu iria, se eu fosse prefeito de Natal, a primeira coisa que eu iria fazer, todo mundo comenta, ah, se você vai para o progressista, porque existe um partido que tem, é o quarto maior do Brasil, tem fundo partidário. Se eu fosse candidato a prefeito, eu não usaria um centavo. Falando em prefeito, o senhor o apoiará, no caso, apoiará o prefeito Álvaro Dias, nas próximas eleições? Seria só se fosse, contra o PT eu apoio qualquer coisa. Qualquer coisa que você perguntar eu apoio. Contra o prefeito, contra o PT. A hipótese de você apoiar a reeleição do prefeito Aldo Medeiros... Álvaro Dias. Álvaro Dias. Álvaro Dias é, no caso dele se transformar num candidato... Um evento ao segundo turno. Que vem a disputar o segundo turno com o petista. Com o petista. Aí realmente eu teria que... Entre uma capotada e uma batida eu fico abatido. Mas no primeiro turno você ainda não teria compromisso. De forma alguma. Você tem aí sete milhões de reais gastos com iluminação natalina. Nós tivemos nos dois últimos anos quatro milhões e meio, Gustavo. Gasto de iluminação natalina. A onda estourou a operação aqui, cidade luz. O que foi que o prefeito Carlos Eduardo fez na época? Fez uma licitação colocando que a compra de material e a instalação de material custaria quatro milhões e meio. Quando você foi mais pra frente, Álvaro Dias assumiu e disse Peraí que você tá sendo burro. Você vai aprender agora a gastar dinheiro do povo. Vamos fazer a compra por dois milhões e meio e a instalação por dois. E saiu os quatro milhões e meio. Sem escândalo. Mas agora Álvaro aloprou. Botou sete milhões de reais de iluminação natalina. E eu entrei com um ofício pedindo e ninguém justifica. E eu vou essa semana ao Ministério Público de anunciar. Tem algo errado na cidade natal. Então a gente precisa começar a observar que os hospitais... Você sabe quantos leitos tem no Hospital Municipal superfaturado no aluguel? São cento e doze mil reais de superfaturamento no aluguel do Hospital Municipal de Natal. O que tá dizendo aqui sou eu, fiz a vistoria e passei seis meses trabalhando em cima disso. Sabe quantos vereadores assinaram a CEI, Gustavo? Oito. De vinte e nove. É uma covardia com o povo. E lá precisava de dez. Diziam que tinha dez no alpoço. Assinaram o oito e eu fiquei sem saber mais matemática. Então, quando a gente denunciou isso, que é uma denúncia séria, grave, eu sei que tem setenta leitos com uma enfermeira. Com uma enfermeira. Natal em cima, embaixo de lama, de buraco, de esgoto. Agora vocês estavam falando na Via Costeira. Passe lá agora à noite que tá tudo escuro. O turismo dizem que pra cada real que é gasta, doze vem. Cadê os sessenta milhões do São João? Gastaram aonde? E agora o que tá acontecendo com o turismo que Ponta Negra tá destruída? Cadê esse dinheiro?